Muito boa tarde meus amigos, aqui quem fala é Bruno Chaves Animais. Vou gravar mais um vídeo da minha coleção de animais, dessa vez eu vou fazer uma análise de uma miniatura, a tigresa amamentando da PAPO. Vamos lá? Aqui como vocês podem ver está a miniatura, ela representa uma tigresa amamentando três filhotes, ela foi lançada pela empresa PAPO em 2013. Eu gosto muito dessa miniatura, acho uma miniatura muito bonita e muito bem detalhada, por isso que eu estou fazendo uma análise dela separada. Eu vou começar primeiro analisando os filhotes, que ao contrário de outras miniaturas representando animais amamentando, eles são separados, eles vêm junto, mas eles não estão grudados na miniatura da mãe. Aqui diferente, por exemplo, de outras miniaturas, como essa porca aqui da colecta com os filhotes. Aqui, são três filhotinhos, uma curiosidade é que eles estão de olhos fechados, representa que eles são recém-nascidos, porque geralmente miniaturas de animais filhotes geralmente não são representadas recém-nascidos, são representados um pouco maiores. E são três, eles estão grudados, e geralmente eu acho interessante serem três, porque geralmente a média de filhotes que um tigre tem geralmente é de dois a três. Pode ter demais, pode ter cinco, mas geralmente são dois ou três. Bem interessante, uma curiosidade que colocando elas aqui junto com a mãe, apenas dois aparentemente estão amamentando, o outro parece que está apontando a cabeça em direção a ela. Bem legal, eu gosto muito deles, a coloração deles está ok, aqui as caudas deles bem pequenininhas, enquanto um deles aqui a cauda está embaixo, os outros a cauda está bem invisível. Como eu falei, a coloração deles está ok. Agora vamos analisar a mãe deles, como os filhotes não estão grudados nela, ela pode ser representada como uma mãe amamentando, como ela também pode ser representada simplesmente estando deitada. Eu acho bem interessante a pose dela, a pose das patas, eu acho bem interessante, tanto as dianteiras quanto as traseiras, a cauda, a coloração, como eu te falei aqui, a cabeça dela é bem interessante, eu gosto dos detalhes da cabeça dela, bem interessante. Aqui, a parte inferior dela é uma parte mais plana, para representar, que serve como apoio. A coloração dela está ok. A única coisa que eu não gostei muito é que nesse exemplar que eu tenho aqui, a parte branca, a parte branca que representa as partes mais inferiores de um tigre, geralmente é que tem menos branco, ele está mais alaranjado. Aqui tem os detalhes das patas, como vocês podem ver. Bem detalhado, é uma ótima miniatura. As listras. Além dessa miniatura da tigresa da papo, também tem outros tigres da papo. Por enquanto, tem só três. Essa e esse, mais esses dois aqui. Mas eu posso fazer mais vídeos dos tigres da papo futuramente, só conseguir mais, porque essa empresa tem muitas miniaturas de tigre. Bom, gente, isso é só, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal.